Aí moçada, olha os tritonzeiros, olha os tritonzeiros, Gustavo Silvino, triton igual rinoceronte, Hilux igual pônei maldito, até o Netão assumiu depois desse vídeo, kkkk, não, não assumi nada, não assumi nada. Como especialista eu posso garantir, isso não existe. Eu disse que a triton era a raiz no sentido do câmbio manual, que eu gosto do câmbio manual, mas raiz como a Toyota é a Toyota. Eu digo pra vocês, triton, triton, a 3.2 e a Hilux Kona são os melhores caminhonetes do regaço, moçada. Essa nova triton com esse motor que vocês já viram trocando no canal, o motor, vamos esperar mais tempo, né? Lucas de Souza, olá Netão, me chamo Lucas de Souza de Imperatriz Maranhão, você realmente é um influencer digital, ou um digital influencer. Me influenciou a ter uma Hilux 4x4 2001, câmbio manual. Muito feliz pela aquisição. É a minha primeira 4x4 que tenho, menos de um mês com ela. Nota 10 desse veículo. Uma coisa que me chama atenção, quando ligado 4x4H. Se for preciso fazer uma curva, o carro fica muito pesado, como se estivesse com o freio de mão puxada. Isso é normal quando está 4x4H ligado? Pois no vídeo você disse que não é bom manobrar com 4x4L, mas não comentou se isso acontece quando está ligado o 4x4H. Desde já agradeço e vou assistir aos próximos sábados para ver minha pergunta ir ao ar. Abraço e quem sabe o dia descer até se não vai fazer uma revisão brutal na S4. Opa, que trem bom. Aí Dimas, ô Dimas, vamos para o S4, cara. Ô Lucas, seguinte, é normal, tá moçada? Quando você liga o 4x4, você vai sentir a caminete mais dura para fazer curva até para andar, mas pode fazer curva no 4x4H, que é só a tração normal 4x4. No 4x4L, que é reduzida, aí eu aconselho fazer em linha reta. Então pode fazer curva? Pode, mas não é recomendado. É claro que você pode fazer curva, só que você vai sentir que o carro tem mesmo freio, moçada. No 4x4L, quando você faz curva, você vai sentir ela até trava assim, ó. Até trava. Então é melhor fazer com o 4x4, o reduzido 4x4L, uso carro em linha reta. 4x4 normal, a primeira tração, o primeiro estágio, vamos chamar assim, aí você pode andar normal, fazer curva e tudo, mas manobras, principalmente manobras, você vai sentir o carro preso normal, beleza, Lucas? Isso aí é normal. Pode ficar tranquilo. Todas as caminete 4x4 fazem isso, moçada, todas. Olha aí, vlogs, eu não estou falando que esses bichinhos vão tirar onda, moçada, olha o que ele falou assim, show, netão subiche. O Nélio Souza, moçada, essa dica é só para Mitsubishi? Não, Nélio, eu até falei no vídeo, falei no vídeo. Essa dica de uso de tração com alavanca é para todas as caminetes 4x4. Se você tiver uma Jeep Willys, você usa essa tração aí. Bandeirantes, usa essa dica aí. Hilux Gabosa, usa essa dica aí. Triton, SW4, Pajero, usa essa dica. Pode usar qualquer 4x4, pode usar. Rodrigo Viana, netão, confirma para a gente que carro 4x4 só pode fazer... Netão, confirma para a gente que carro 4x4 só pode fazer curva quando tem bloqueio diferencial? Não. Eu não entendi bem a pergunta, bloqueio diferencial. O bloqueio é quando as rodas trabalham. Até lá na live da Repsol, você viu lá o Fração falando. Então, claro, não, pode fazer curva, tranquilo. Tranquilo. No 4x4 normal. No reduzido, certo? No reduzido, como eu já falei agora. Acabei de falar para o Lucas. O que acontece? No reduzido, você vai ficar muito pesado. Até linha reta, você vai sentir que ele está bem pesado. Eu mostrei até no vídeo como aumenta a rotação. Mas pode fazer curva. Se vai fazer curva, moçada. Se você vai fazendo uma curva... Ah, Netão, eu tenho um top íngreme que tem que virar lá em cima. Beleza. Neto reduzido. Chega lá, sobe e faz a curva. Vai aguentar. Só não fique manobrando com o 4x4 reduzido. Beleza? Porque local, moçada, de usar 4x4, onde vai necessitar de uma redução, 4x4, não é lugar para fazer manobra. É lugar para, geralmente, é para você passar. Não é para você ficar manobrando essa saricã dentro. É um auxílio de passagem. É para você romper um obstáculo que se apresentou na sua frente. Então, ele vai ter esse comportamento de ficar a dor em curva, mas é para você passar. Não é para ficar manobrando. A não ser que seja necessidade. Aí você está em um atoleiro muito, muito escorregadinho. Uma carreta atravessou no meio. E aí você tem que reduzir ela, tem que manobrar para vir para trás. Enfim. Aí, talvez. Mas, geralmente, não. Geralmente, você não precisa ficar... Mas pode fazer porra. Surpreendente. Show de bola. Netão faz um com o modelo garboso. A galera está ansiosa para ver. Beleza? Eu vou fazer aí um uso de tração com a caminheta do José. Beleza? Assim que ela estiver pronta, que a gente montar o câmbio, montar a tração. Vocês viram aí, moçada? Esse, o carro foi mexido. Foi feito a revisão do câmbio. Eu mostrei para vocês. Tem algumas peças novas, mas não sei por que não trocaram aquelas engrenagens da quinta. Com certeza tiraram os pedaços, porque os dentes não estavam dentro do câmbio. Quando eu falei para um... Contei aqui para uma pessoa que veio aqui da oficina. Eu falei, olha... Eu descobri que tem ganhagem quebrada, porque eu tirei o câmbio fora. E para lavar o câmbio por dentro. Estava muito sujo por dentro. Ele falou, mas para que você tirou o câmbio fora? Então, para lavar. Falei, olha aí, para lavar. Ele falou, mas se não tivesse tirado, não tinha descoberto. Falei, não. Agora já pensou. O José manda o carro aqui para fazer uma revisão. E desse câmbio dá problema a Deus do Livre lá na casa dele, lá no Campo Grande. Como é que faz, moçada? Ia dar problema. Ia dar problema. Como o câmbio tinha muita folga, por causa da alavanca, não percebi aquelas engrenagens frouxas daquele jeito. E aí eu achei que uma troca de óleo ia resolver alguma coisa, a cúpula nova. A coisa desmontou que a gente descobriu, beleza, moçada? Esse é um dos problemas de se comprar um carro com 20 anos de uso. Entendeu? Pode ter esse tipo de surpresa, porque precisou 20 anos de uso, moçada. Como eu mostrei para vocês no vídeo da SW498, né? O Zeba, às vezes, faz coisas que ninguém consegue entender. Tino Sacks, olá, valeu demais as dicas. Uma única pergunta, qual a rotação mais comum utilizada nas caminhonetes e picapes para se trocar manualmente as marchas? Lá na pergunta da tração. Geralmente, ô Tino Sacks, é 2.500 giros, cara. Entre 2.500 giros ali, você pode fazer troca das marchas. Você está trocando no regime, o motor vai estar no regime de trabalho? Bom, vai estar com o motor, como a gente chama, cheio, né? Vai estar com a potência líquida boa. E você não vai colocar, por exemplo, se você colocar com 1.500 giros, se eu trocar de marcha, está de terceira com a quarta, o motor vai apanhar. Se você troca com 3.500, vai dar soco, vai arrancar. Então, se você trocar com 2.500, você vai ver que a troca vai ficar macia e o motor vai trabalhar bem. Isso também serve para quando o carro estiver traçado. Beleza, Tino? Rodrigo Viana, não é tão esclarece para a gente, porque não pode fazer curva com a caminhonete 4x4 reduzida. Tem uma Triton, uso ela muito na roça, tenho que subir ladeira com ela carregada reduzida. Então, eu faço curva com ela 4x4 reduzida. Basicamente, Rodrigo Viana, porque ela tem dois diferenciais, cara. Tem dois diferenciais. Mas, eles são ciclonizados, certo? Eles têm que andar na mesma rotação. Mas, quando faz curva, é normal ela ter essa dureza. Mas, pode fazer curva? Pode fazer. Não pode exagerar na curva, como eu disse. Não pode manobrar, fazer uma curva em L. A não ser que seja necessário. Aí, você faz essa curva. Mas, no mais, no geral... No geral, é... Pode fazer a curva. Você tem que usar reduzido todas as vezes, para subir essa ladeira aí? Se for o caso, pode usar o óleo. Troque ele com 20 mil quilômetros, o óleo da tração. Entendeu? Olha lá o seu óleo, para ver como que ele está... Como que ele vai estar muito preto, muito queimado. Então, o óleo diferencial dianteiro, o óleo do câmbio, o óleo da tração, de diferença do traseiro. Troque ele com 20 mil quilômetros, beleza? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. E, assim, mostrada, esta foi a última pergunta da sessão temática de hoje, beleza? Vamos entrar agora nas perguntas normais. Calde e o Márcio. Muito bom, Letão. Parabéns pelo capricho de ar com as camionetes e carros que vão para a Águia. Beleza, amigo? Tamo junto. Uma pergunta. Meu irmão me falou que ficou sabendo que tem Railhooks 3.0 de motor grande e Railhooks 3.0 de motor pequeno. Eu sei que ele... Eu sei. Eu falei para ele e queria perguntar para o maior toyoteiro que conheço. KKKK. Aí, Gustavo Silvino. Desde já, muito obrigado e aquele abraço. Beleza, Claudio Márcio? Aquele abraço. Verdade. O motor 3.0 grande, moçada, saiu na Railhooks 2005 a 2015. Esse é o famoso motor 3.0 grande. O motor 3.0 de 97 a 2001, que saiu naquela SW4, que tem o vídeo dessa semana aí. Aquele é o 3.0 pequeno, beleza? E a vida para o seu irmão agora, que a Railhooks tem o motor 2.8 grande e o pequeno também. O motor 2.8 pequeno é o da Garbosa. E o motor 2.8 grande é da Railhooks 2016 e antes, beleza? Tem sim. Dierry Souza. Neto, boa noite. Minha Railhooks faz um barulho tipo um estalo ao passar em quebra-mola. O que pode ser? Observação. Os amortecedores são todos novos. Bom, Dierry, que marca que esse de amortecedor você colocou? Se não for Icaiaba e Nemon Hole, pode ser isso. Segundo, em cima você já vem trocando amortecedor aqui nos vídeos, né? Você viu que a gente coloca uma bucha de pneu? Se você usar aquela bucha que vem no amortecedor, ela estoura e faz esse barulho aí, tá? Aquela bucha que vem no amortecedor nova, aquela bucha não presta, não aguenta. Coloca de pneu. Se tudo isso estiver certo, aí você tem que olhar para a parte de pivô do seu carro. Manda olhar pivô e se você trocou o amortecedor e foi alinhado, manda o alinhador conferir os parafusos de cambagem, que talvez ele deixou solto. Ou ficou frouxo algum. Ele mexe e fica frouxo, beleza? Beleza? Manda ver isso aí também. Moçada, um sabadão sem ele, acho que não é mais sábado, né? Nós precisamos falar dele todo sábado. Sabe de quem? Dimas Godóis. Moçada, ele falou assim, Donde tem fábrica de pano de seda para o Netão rasgar tudo? E aí Legal ele, né? Dimas é tão legal, cara. Nossa, Dimas. Não tem outro Dimas aí para vender, não? Para a gente deixar aqui no rack? Porque olha, quando o rack ali de enfeite, um de minha, né? Aí a dona Sâmara, ela é a rádio patroa do Dimas, falou assim, O Dimas dá risada sozinho com essas brincadeiras. BDA é aula prática, entretenimento, é tudo. Pena que as lives são tarde para nós, para quem madruga. Poxa, dona Sâmara. Aí eu falei para ela, dona Sâmara, assiste aí, ó. As lives, pessoal. Eu estou começando 20 horas em Brasília, né? Porque aqui são 17 horas. Não tem como começar mais cedo. Porque se eu começar 18 horas, ainda estou na oficina. Eu tenho que ser correndo daqui, ir para casa, tomar banho e começar a live. E aí eu falei para ela assistir, que as lives estão, eu estou, as lives estão ficando no canal, moçada. Se não der tempo de assistir, se não assistiu só a metade, se não assistiu só o final ou só o começo, vai lá que as lives estão no canal, beleza? Dimas Goddai, ali, moçada. A dona Sâmara contando a história dele. Ele fica rindo lá, ele vê o BDA aí, e que se rasga tudo. Ele que vem rasgando cedo lá, o BDA, e fala que eu pedi, mas é assim, moçada. Ele projeta em mim o que ele fica fazendo, sabia? É, isso é projeção. Ele rasga cedo lá para o canal, olha aí, a dona Sâmara entregando ele. Edson Barreto. Boa noite, Detão. Estou programando uma viagem até Sinop, para fazer essa troca de óleo do câmbio da minha Railhocos 2015, que comprei há três meses. Vou fazer esse serviço com vocês e outros quando necessário. Edson Salvador, Bahia. Aí, moçada. Aí, vocês estão achando longe aí, pessoal de Brasília falou que é longe. Pessoal aí da Redondeza, olha aí, o Edson Barreto está programando para vir de Salvador, moçada. De Salvador. Aí, eu vou ter que... Rapaz, Edson, cara, seja muito bem-vindo. Se você vier, dê esse prestígio para a gente aí, dessa moral para nós aí. Rapaz, vai ser um dia histórico aqui na oficina. Não tem que tirar foto, fazer postos, fazer tudo. Beleza? Nossa, poço, que coisa, hein? Salvador, Bahia. Vem para cá, que aqui no Mato Grosso aqui tem pescaria. Não dá um jeito aqui. Tem a Chapada, tem o Pantanal. Se bem que agora está pegando fogo, né? Mas tem o Pantanal ainda. O Egnaldo Guimarães. Neto, esse motor aí foi usado na Bandeirantes também? Não, Egnaldo. Não foi usado na Bandeirantes. Aí, o Dimes, moçada. Também perguntou no mesmo vídeo. Top vídeo, Netão. Uma dúvida. Esse motor é o mesmo da Nando de Cujer Prado? Sim, Dimes. É o mesmo motor. Só que no Dando de Cujer Prado ele é melhorado um pouquinho. E é com aquela bomba semi-eletrônica, tá? Mas é o mesmo motor. Genivaldo Bromoxenkel. Parabéns pelo canal. Parabéns pelo canal. Muito bom. A troca do filtro de câmbio é indicado trocar toda vez que eu troco o óleo? Ou tem uma notagem específica? Genivaldo. Esse protocolo que a gente tem, essa mão de obra, tira o cárter, lava, tudo, faz tudo. Eu aconselho a trocar, tá? Eu aconselho a trocar. Tem gente que fala que não. Eu não aconselho a trocar. Principalmente os filtros são de tela de ferro, como o da Hilux. Mas, gente, filtro ali tá cheio de óleo. Ou, no mínimo, tem que tirar fora o cárter pra lavar os ímãs. Isso é obrigatório em toda troca, moçada. Ou, no mínimo, tem que tirar o filtro fora e lavar ele. Porque ele retém óleo sujo. É o sentido que ele olha fora, lava com o filtro e coloca de novo. Mas, não, troca o filtro porque teve um... Eu tô sabendo aí de HB20 que não trocaram o filtro, tiraram o filtro, lavaram com óleo novo, colocou de volta e o câmbio travou. Então, troca. Na dúvida, troca. É mais barato. Getúlio Benarmindo. Netão, ou alguém que já tenha feito, pode explicar como se faz e em que caso se faz a conversão da bomba semi-eletrônica para esse motor? Não entendi muito bem a explicação do vídeo. Então, Getúlio, é que eu nem expliquei, né? Eu só fiz uma explanação sobre o que as pessoas fazem quando esse motor dá problema. Essa bomba, quando é semi-eletrônica, a bomba semi-eletrônica, moçada, desse motor 3.0 1KZTE, ela veio nas SW4 de 2001, de 2002, e nas Railway de 2002 a 2004. Aí, essas caminhonetes estão beirando seus 18, 20 anos de uso, certo? Muito bem. Quando tá planejando essa bomba, como eu já falei várias vezes, só tem uma empresa aqui que eu conheço no Brasil, é a Bombolio de Goiânia, que faz revisão dessa bomba. Inclusive, já mandei bomba pra lá. Dessa caminhonete, já mandei de Pajero, já mandei da Eloges Sport. É, moçada, a Eloges Sport também é bomba semi-eletrônica. E tem o mesmo BO da Hilux. Aí, o que as pessoas fazem? Elas tiram a bomba eletrônica, ou melhor, a bomba semi-eletrônica, porque os bicos continuam mecânicos, entendeu? Os bicos continuam os mesmos. Tira toda a parte eletrônica que tem na bomba, coloca uma bomba mecânica e ajusta isso, entendeu? E ajusta o carro pra trabalhar com essa bomba mecânica. Eu não faço, e eu conheço alguém que faz aqui, tem um bombista que faz esse tipo de serviço, trocou naquela Pajero que tava aqui na oficina, inclusive aquela Pajero até ia vir aqui mexer em cabeçote depois, e eu sei quem faz. Quem faz tem que ser um bombista, tá? Eu não faço. Mas é mais ou menos isso, tá, Getúlio? Mas, você vai mexer só se a bomba lhe é problema, não é pra ficar trocando, não. Ah, vou trocar pra melhorar. Não, não é isso. Se der problema, você troca, senão você deixa. Gustavo Silvino, agora ele falando sério, agora ele falou sério. Netão, esse protocolo área de troca de óleo tem que ser patenteado. Não se veste cuidado nessa dedicação na troca de óleo em outras oficinas, onde os EBAs atuam, principalmente aqui em Minas Gerais. Parabéns a você e sua equipe. Mão de obra realmente não se compara e aquele abraço. Beleza, Gustavo Silvino? Moçada, vocês acreditam que agora eu tenho que ver o pessoal comparado mão de obra? É impressionante. Compara mão de obra e compara o óleo, moçada. Acabei de acontecer aqui agora. Eu fiquei quieto porque o pessoal não valoriza, moçada. Aí, cara, se não tem o que não valoriza mão de obra, moçada, tem o que valoriza. Então, esse é o meu cliente. O que valoriza mão de obra, o que quer o carro bem cuidado, que é tudo bem feito. Esse é o meu cliente. Se o Gustavo Silvino morasse em Sinopse, ele é meu cliente. Né, Gustavo? Certamente que sim. O Dimas também. O Dimas. Que o Gustavo Silvino, o Dimas, o Nevlogs, é tudo muito sujeiro. Mas se eles morassem aqui perto, eu não vivia aqui. Luciano Gomes, meu caro amigo virtual. Sou seguidor do seu canal e admiro muito o seu trabalho de transparência e tudo que faz. Obrigado, Luciano. Eu lhe pergunto como faço para adquirir uma Hilux no ano 96 e revisada por você. Meu nome é Luciano Gomes, de Belo Jardim, Pernambuco, onde está a fábrica da bateria Moura. E pretendo comprar um Hilux 4x4. E não consigo contar aqui no meu estado. Meu celular é tal. Moçada. Olha que coisa. Olha que coisa. Luciano Gomes quer comprar um Hilux, mas tem que ser avisado aqui na Águia. Rapaz. Olha, Luciano. Eu vou fazer o seguinte, cara. Não vou prometer, não. Porque demanda tempo. Vou tentar achar uma Hilux desse ano. Mando fotos para você do preço. E aí a gente vê para revisar para você ela aqui e deixar ela no pente fino. Beleza? Vamos ver isso aí. Aí você tem que vir buscar a última vizia que você ganha. Aí. Vamos ver isso aí. Eu vou fazer a revisão da garbosa, moçada. Depois, quando ela ficar, eu vou ver se eu vendo ela. Não, acho que não. Vende a garbosa não pode, né? Vende a garbosa? Não, né? Não. De jeito nenhum, né, Netão? Né, Netão? Né, moçada? Não vende não, né? Beleza. E a garbosa é 2 mil. Já chegou as peças dela. Só que enquanto eu não liberar a caminete do José e a caminete da Bandeirantes que está aí, moçada, eu não vou mexer na garbosa, tá? Eu vou primeiro terminar essas duas caminetes e depois eu mexo na minha. Aí nós fazemos geral na minha. Mas, ô, ô, Luciano Gomes, cara, valeu pelo prestígio, cara. Valeu pela confiança depositada na gente aí. Vamos tentar fazer assim esse negócio, uma Hilux para você e te mandar ela aí nos trinks. Luciano Vargas. Top, Netão. Tem um Hilux 2011 e uma garbosa 97 e gosta cinza aí também. Aliás, as duas são cinzas. A cor mais linda. Verdade. Hilux nasceu para ser cinza. Aproveito e pergunto. É normal ter óleo aí no coletor? A minha já abri esse coletor também para trocar a ajuda que estava vazando. Abraço, Netão. Sim, Luciano. O motor com 97, moçadão, 97, o motor está cansado. Eu não falo o quilometragem, mas eu imagino mais de 300 mil quilômetros. A garbosa tem um pouquinho de óleo no coletor. Mas é normal. Aquele é o suspiro do motor. Pode ficar tranquilo. É normal. Beleza? Não é nada demais, não. Luiz Carlos Barreiros. Boa noite, Netão. Que vídeo maravilhoso. Ainda mais de Hilux. Diva. You are fake news. Tentei ligar para o teu celular e não consegui. Só para agradecer pelo vídeo do barulho do pedal de freio. Netão, o que eu faço? O pedal de freio fica batendo, fazendo barulho no painel. Um barulho muito alto. Vocês viram aquele barulho? Turuluru. 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 Pois é. Lembra do Zefa? Lembra o Zeba Carioca? Disse que era calço de cabine? Graças ao Netão. Fiz tudo que você mostrou. Ficou maravilhoso. Netão, muito obrigado. Beleza, Luiz Carlos? Beleza, cara. Glória a Deus por isso, cara. Glória a Deus. Aí, moçada. O Zeba ia trocar calço de cabine do Barreiro. Já pensou? O Zeba pediu os calços de cabine. Se eu saí de comprar o original, ia ficar mais de R$ 1.500,00 os calços de cabine da cabine. Eu ia trocar tudo e o barulho ia continuar. Já pensou, moçada? Ei, moçada. Um monte de gente tá vindo aqui trocar aquelas buchas agora, depois do vídeo. Até que pedi mais, porque minhas buchas já tinham 30 buchas e acabou tudo. O pessoal tá vindo trocar aqui, por causa do vídeo. Micael Padovani, cabine de manual também faz troca do óleo de transmissão? Sim, mano, Michael. Faz sim. Se você não assistiu ainda, procura no canal esta semana a live com o Silvio Frasson, da Repsol. Ele dá uma aula de lubrificante, moçada. Dá uma aula. E aí ele fala da troca do fluido de transmissão. E aquilo que eu digo pra vocês, R$ 40.000, R$ 50.000, tem que trocar. Tanto que é manual como automático, beleza? Falando em live, moçada. Ontem teve uma live, né? Vocês assistiram. A live comentando da Repsol. E terça-feira que vem agora, já marca aí. Teremos uma live com o Rogério Serragno, da RA Distribidora. A distribidora que nos atende, fornecendo o Repsol pra gente. E nós vamos falar sobre as siglas dos olhos. A PI, SAI, ASEIA, EURO. Todas essas siglas que tem nos frascos de lubrificante, que é quase um enigma. Nós vamos explicar tudo isso, beleza, moçada? Live terça-feira. Marca aí no celular. Marca aí. O Day Vlog! Netão, mostra a troca de fluido de freio detalhado, igual você mostra o câmbio. Beleza. Próximo serviço que tiver, vou tentar fazer um tutorial igual eu fiz na bomba, tá? Do óleo na direção hidráulica. Ele continuou. Netão, sobre a junta do cárter. Às vezes você coloca silicone e outras vezes você coloca a junta, como essa do vídeo. Isso depende do ano da caminhonete. Essa junta usa silicone ou só ela mesmo? Sim. A Hilux 4 Marcha é só silicone. A Hilux 5 Marcha é conjunta. A junta, a gente põe em pontos estratégicos, nas curvas do cárter e no meio, pra ajudar no assentamento da junta e nas curvas do cárter. É bom pra colocar, devido a alguma imperfeição, o silicone vai lá e preenche, beleza? Mas só a junta resolve. Mas a gente coloca o Caramanha. A técnica da experiência é isso aí. O Pedro Roberto. Boa noite, Netão. Seu canal é o melhor pra nós que temos Hilux. Pelo de Campinas, São Paulo. Ô, cara, que bom, cara. Que bom. Moçada, realmente estamos aí nessa luta. Espero que um auto-executivo da Toyota já tenha assistido o BDA e ele veja que nós temos aqui, que eles têm um braço apoiador aqui de Sinov e para assistir o canal. Mas isso vale também para um auto-executivo da Mitsubishi, da Nissan, da Ford. Quem assistiu aí, ó, falando em Ford, moçada, tem um vídeo de Ranger 2019. Adivinha o que aconteceu com ela? Adivinha. Fala aí nos comentários. O que você acha que aconteceu com a Ranger 2019? 3.2. Hum? Fala aí. Em breve no canal. Roberto João Ferreira. Meu amigo, boa noite. Tem um SW4 1098. Estou com a tampa do motor, também com rachaduras. Como consigo a tampa dessa semi-nova original? Cara, João Alberto, infelizmente, cara, essa aí era uma tampa que eu tinha do estoque antigo. Eu comprei um lote de peças numa empresa que era desmanche, foi embora. Eu comprei um lote de peças de Toyota e essa tampa veio junto. Então, eu só tinha essa tampa, cara. E aí, eu vendi para aquele carro que você viu no vídeo aí. Tem que procurar na internet, tentar no e-bay. Só que com esse dólar, cara, aí, moçada, é difícil. Mas pega o número original na Toyota. E com o número original, bate no fogo, no e-bay, tenta achar fora do Brasil. Na Austrália tem muita Toyota. Muita. Aí dá para você trazer de lá. O problema está sendo o preço do dólar, tá? E lá na Austrália tem o dólar australiano, tá? Mas lá acho que ele é mais barato que o americano. Mas, de qualquer forma, na hora de pagar, você vai pagar pelo americano. Rodrigo Valente. Netão, seus vídeos são demais. Comprei o SW4 Flex 2013. E queria já substituir o tubo de água por um de metal. É necessária a remoção do coletor para fazer a troca do tubo? Sim. Tem que fazer a remoção do coletor. Você desmonta o coletor. Tudo ali certinho. Tira o tubo da água. Coloca o de metal. Que vai ficar nota 10. Troca. Porque esse tubo, se for o de plástico, ele vai quebrar. E vai te dar problema de junta de cabeçote. Beleza? Outra dúvida. É com relação ao limpeza do TBI. Posso remover ele sem problemas? Ou vai pedir readaptação da borboleta? Abraços da equipe toda. Rodrigo Valente. Na Hilux Flex nunca pediu. A gente já fez várias limpezas do TBI aqui. Nunca pediu readaptação. A não ser que no seu caso aconteça isso. Mas é difícil. Nunca pediu. Então eu acho que não vai pedir não. Pode fazer, beleza? Pode fazer a readaptação. Tá tranquilo. E o tubo d'água troca mesmo, beleza? Não deixa quieto não. Rodrigo Viano. Netão. Tem o Triton Diesel. Eu levei na oficina para trocar todos os itens de suspensão. Da suspensão dianteira. Mas não sei por que. Não ficou legal. O caminete ficou um estável. Rodrigo Viano. Eu tenho quase certeza que o problema está no alinhamento. Foi alinhado ela? Se foi, o alinhador pode ser zeba. Ele deixou ela muito fechada. Quando o moçado deixa muito fechada, o carro fica assim, ó. Batendo palma. Leva em outro alinhador para conferir o alinhamento. Manda botar no padrão de fábrica, beleza? Que aí, deve ser alinhamento. Se tiver alinhado certinho e bonitinho, os pneus estão bons? É do mesmo tamanho? E o item de suspensão. Até a motriz não você trocou, né? Então eu acredito que seja só alinhamento mesmo. Manda conferir o alinhamento novamente. E deve estar muito fechado. Pergunta para o alinhador quando você levar para conferir. E fala assim, estava muito fechado? Aí vê a resposta dele. Muito convergente esse pneu? Quando fica muito convergente, moçado. A estabilidade fica, ó. Horrível. Romário Faiang. Boa noite, meu rei. Amigo, me ajuda. Eu sou do interior do Espírito Santo. E aqui não tem oficina para carro a diesel. Então tudo é a base de compra pela internet. Queria trocar o óleo do motor. Caixa diferencial. Me ajuda com a viscosidade e a quantidade de litros para um. Eu tenho um Hilux 2.5 Turbo manual daquelas de trabalho. 4x4 reduzida. Beleza. No motor, anota aí, Romário. No motor você compra o óleo 10W40 da Repsol. Sintético. Para o câmbio manual você compra o 75W90 Sintético GL4. Também da Repsol. E para o diferencial dianteiro, diferencial traseiro e carro de transferência. Você vai comprar o óleo 75W90 GL5. Também da Repsol. Tá? Como eu falei para vocês, moçada. A Repsol tem toda a linha dos tubificantes que a gente precisa para a manutenção de caminhonete. Dá uma olhada lá na prateleira. Estão vendo a prateleira? Vê que ela mudou um pouco? Agora outros frascos ali. O que aconteceu, moçada? Aquele óleo preto, turbogrado. Tem alguns litros ali no canto. Eu tirei ele dali e agora comprei um tambor de 200 litros. Entendeu? Quando eu for dar uma volta aqui, eu vou lá mostrar para vocês agora. Eu comprei de 200 litros agora. Porque a demanda está aumentando. Essas caminhonetes mais novas estão vindo trocar. Então eu parei de comprar de caixa e comprei um de 200 litros. Beleza? Mas é essa receita aí. Tá bom, Romário? Qualquer coisa, volta um pouco no vídeo e vai anotando. Vai pausando o vídeo e vai anotando. Beleza? Romulo Malta. Balonetão. Como sempre, muito bom seus vídeos. Me responde uma dúvida. As cruzetas blindadas têm como instalar o bico de gastadeira? Obrigado. Não, não tem, Romulo Malta. Não tem. Não tem. Não tem, eu estou rindo. Por quê? Porque eu levei uma vez na torneira de um cumpadre meu para furar para a minha cruzeta. Eu cheguei lá, abreça do torneio. Aí eu peguei o torno, coloquei o copinho da cruzeta, coloquei e fui furar, moçada. Rapaz, quebrei três blocos e não furavam aquele copinho da cruzeta. E o cumpadre chegou. E ele ficou bravo. E olhou aquilo. Quem está furando a cruzeta aqui? Eu falei, ô cumpadre, aquela notinha vim pagar aí. Levei ele lá para dentro, paguei a notinha e fui embora, rapaz. Ficou bravo comigo. Aí eu paguei a notinha e ele ia se acalmar. Mas não dá não. O aço da cruzeta, moçada, é duro, duro. É impossível colocar. A não ser que tenha uma broca aí de adamante para colocar. Mas essas brocas normais, tentei furar no torneio e não consegui. Aí se você quiser colocar, aí você vai ter que ir... Não, não tem como colocar. Tem que comprar com a graxadeira já, tá? Aí você já pede com a graxadeira. E para finalizar, o Wallace Pinheiro. Olá, Netão. Você poderia comentar a respeito desse assunto? A Pagena Fus está livre disso. Aí ele me mandou um link de uma matéria, moçada. Uma matéria falando da Pagena Dakar, de viatura policial. Que em manobras em alta velocidade, manobras bruscas, a carga de direção trava e a camionete capota. Inclusive, o pessoal lá falou que ainda vai comprar essa camionete aí. E o que aconteceu, moçada? Essa Pagena Dakar saiu mesmo quando ela lançou. O pessoal falou aqui, teve aquela fofoca de problema de cartas de direção. Aí a Mitrubixi andou trocando as cartas de direção. Mas eu não me lembro aqui de ter tido um recal nacional sobre isso. Tem até que procurar aí naquela página de recal, né? Para ver se tem lá. Eu não vou falar que não teve recal, porque eu não me lembro agora. Mas realmente, essa camionete teve um problema de cartas de direção. Tanto é que a gente sempre trocou bastante a cartas de direção aqui. Aí, moçada, quando eu fiquei sabendo desse assunto, o que eu fiz? Mandei para o Dimas, olha o link do zap aí. E mandei para o Gustavo Silvino. Falei para ele, comenta aí, olha aí. Você não fala de capota lux? Aqui é a Hilux capota e a Pagena Dakar agora? Então, moçada. O salvo conduto que eu dou para a Pagena Dakar é que viatura policial, moçada, se tem trabalho severo, é viatura policial. É freada, é curva brusca, freada, é batida, né? Que tem que bater no carro perseguido para fazer ele parar. Que a perseguição policial tem que fazer o carro perseguido parar. Ou seja, se você faz ele parar, elimina a chance dele machucar alguém. Então tem que parar o carro. Então, uma viatura usa muita, de maneira muito severa. Mas isso não justifica o caso. Então, se o carro não aguenta para a viatura, então não entra em leidão. Essas coisas, moçada, que me irritam em certas situações. Por exemplo, você vai falar com o executivo da Mitsubishi. Ah, mas viatura é muito difícil o trabalho. Mas beleza, você sabe que o carro é para viatura, então não vai lá vender. Fala que o seu carro não serve para essa viatura. É assim que funciona. Depois que venda errado, fala que a venda bem? Não. Então, aconteceu isso aí com essas caminhonetes. Inclusive a polícia lá do estado, esqueci agora que a gente cuidou do Paraná, se não me engano. Pegou e não comprou mais mitos do bicho. Mas aconteceu, beleza moçada? E eu mandei logo para os mitos bicheiros do canal para ver o que eles falavam a respeito. Beleza? Então é isso aí moçada. E assim nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Aaaaaah! Aaaaaah! Moçada, não se esqueçam, amanhã de manhã vai ao ar o vídeo do sábado passado que não foi ao ar. Como vocês viram, a gente teve essa perca terrível na família. Meu sogro faleceu. Eu fiquei uns quatro dias sem captar nenhum vídeo, moçada. Teve serviço que entrou com o serviço da Nissan. Eu gravei o começo do vídeo, não gravei o final do serviço. Eu sei que o carro tem... O pessoal tem que trabalhar, tem que ir embora. Naquele... E naquela Nissan foi feita a troca protocolo de câmbio. Teve outros serviços legais aí. Teve... Enfim, não deu para começar, mas não tem problema. Não vai faltar oportunidade para gravar a troca de óleo de todos os caminhonetes, se Deus quiser. E aí, moçada, é... E aí o vídeo de sabadão, deu problema na renderização. Comprei um... Um programa de edição original, moçada. Comprei um original. E ainda se deu problema. Aí eu peguei o quê? Eu peguei o vídeo, dividi ele em três partes. O projeto. Aí você não tem como selecionar isso no programa. Dividi em uma parte 1, selecionei. A parte 2, editei. Depois a parte 3. Aí eu consegui renderizar ele em três partes. Aí depois eu sumiço em três partes e consegui fazer o vídeo. Então ele vai ao ar, domingo de manhã, beleza? Então, o final de semana dos sonhos. 2, pergunte ao mecânico de netão no feriado, no final de semana. Sábado normal vai esse aqui. Amanhã irá o vídeo de sabadão que seria do sábado passado. Combinado? Então marca na agenda aí. Amanhã cedo, sabadão. Vídeo de sabadão. Que era pra ser do dia 12, né? 12 do 9. E na terça-feira, a live com o Rogério Serraglio, da RA Distribuidora. A nossa fornecedora Repsol aqui no Mato Grosso. Nós vamos falar sobre as siglas dos olhos, moçada. Vamos dar uma prévia pra vocês ali? Então vamos. Vamos lá, moçada do BDA. Por exemplo, moçada, nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Vamos falar sobre... É... Isso aqui, ó. A ceia C3, C2, API, MB. Vamos falar sobre isso aqui. É API, SAI, tá vendo? Tudo isso aqui, ó. Todas essas siglas de olho aqui, a gente fala sobre tudo isso aqui. Vamos falar o que que significam essas siglas. Aqui, no diferencial, ó. API, GL4, GL5, MIT1, ML. Claro, não sei se vai dar pra falar sobre todas as siglas existentes no lubrificante. Mas as mais usuais, aquelas que estão nos nossos... É... No nosso dia-a-dia, será falado... Tentaremos falar sobre todas, beleza, moçada? É isso aí. Como eu falei pra vocês, nesse lugar aqui, nessa gôndola, ficava o... 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 Milionário. Isso é um menino de ouro, moçada. Isso é um menino de ouro. Nesta longa estrada da vida... Aí, moçada do BDA. Seu canal de camionetes classe A. Vou mostrar pra vocês aqui, moçada. O balde é de 5,30 agora. Agora é de 200 litros, ó. Aqui, ó. Já tá aqui o balde, certo? Está lá da bomba, tá cheinho, ó. E aí eu mandei colocar aqui bem grande, ó. 5W, 30. Tá vendo? Coloquei, ó. Coloquei em cima. E coloquei na lateral também. Pra não ter erro. Cadê o da lateral? Moçada, aqui, ó. Na lateral, ó. 5W, 30. Pra não ter erro. Então, aquele turbogrado agora vem de 200 litros. Agora tem que fazer o carrinho dele, né, moçada? Que a gente tem o carrinho. Como esse aqui, ó. Esse carrinho aqui é do óleo queimado, né? Nosso coletor de óleo queimado. E tem um carrinho desse com 10W, 40. Olha lá. Aí, ele ali, ó. O carrinho com 10W, 40. Tem que fazer um carrinho desse aqui. Gente que fez, moçada. Esse carrinho aqui. Águia Ferramentas Originais. O que vocês acham de começar a fazer uns carrinhos desses pra vender? Aí, ó. Aí tem que fazer um carrinho desse aí. Por 5,30 agora. Esse aqui é o 10W, 40. Aí, ó. 10W, 40. Netão. Você não vai colocar um 10W, 40 em cima aí? Eu não vou. Só coloca no 5,30. Se o 5,30 tá lá, obviamente, o outro balde, o outro tambor será de 5,40. De 10,40. Beleza, moçada do BDA? Então, é isso aí. Reforçando, amanhã não perca o vídeo de domingo, de sabadão, com a semana de manhã. E na terça-feira, live com Rogério Serrago, da R.A. Distribuidora. Siglas dos lubrificantes. Beleza? Tamo junto, moçada. Final de semana, especial, 2BDA. Pergunte ao mecânico Netão. Espero que vocês gostem. Dá esse like aí, participem. E vamos lá. E na like, e na live, vamos bater o recorde. Na live da Repsol, moçada, chegamos a 96 pessoas simultâneas. E no final, deu 620 pessoas que assistiram. Dota 10. E a live já passou de mil visualizações. Muito bom. Muito obrigado a todos. Pessoal, tamo junto. E pra encerrarmos mais um vídeo do BDA, o seu canal de mecânica classe A, vai a mensagem das gêmeas. Gente, o canal do Sionet está bombando. Um bando de mais de 10 mil inscritos. Êêêêêêêê. Então não se esquece de dar o seu like e inscrever, ver o canal toca e deixar o sininho. Beijão até nós. Tchau. Tchau. Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri